Olá, vestibulandos, estamos aqui de volta, o professor João Melo, depois de uma excelente aula de biologia lá do Lógico, os colégios de curso e outros colégios mais e cursinhos isolados que ele leciona, acabou de dar sua contribuição e nós estamos voltando aqui comigo, o professor Luiz Carlos, para a gente falar, conforme combinamos ontem, uma aula sobre plano inclinado, ok? Um assunto muito matemático, muito cálculo, mas é importante que a gente reveja aqui esse assunto, ok vestibulando? Um abraço também a Lu Guerra aí que está nos assistindo e vamos dar continuidade aqui a nossa questão, acompanha aí na telinha, ele tem aí um plano inclinado e vocês já aprenderam isso, né? que quando você, o corpo ele está isolado, vamos aumentar aqui para melhorar aqui a imagem, só um minutinho, viu? Ao vivo é assim mesmo, aí, então nós temos aí um plano inclinado, nós sabemos que quando o corpo está na horizontal, ele exerce um corpo está na horizontal, ele exerce uma força no chão de igual valor a sua, ao valor da força peso e o chão sustenta ele através de uma força chamada normal, então na horizontal, se eu tenho aqui um corpo de massa M, a terra atrai ele com uma força chamada de força peso, tá certo? E eu tenho aqui uma normal que equilibra esse corpo de tal forma que a normal é igual ao peso, ok? Lembrando que muitos vestibulando confundem, acham que normal e peso formam um par de força de ação e reação, vai para cá, para cá, para cá, a normal e o peso formam um par de ação e reação, não é verdade, tá certo? O peso é a força com que a terra atrai esse corpo, a reação da força peso está lá no centro da terra, que é a força com que esse corpo atrai a terra, ok? Então lembre-se disso, normal não é reação da força peso, se você tem um corpo de massa M, a terra atrai ele com a força peso, P, e ele atrai a terra com a força de mesmo valor, tá? Que está lá no centro da terra, então a reação da força peso está localizada no centro da terra. Então voltando aí a telinha, acompanha aí, então aqui é na situação onde o corpo está na posição horizontal, eu tenho aqui um corpo de massa M na posição horizontal, a terra o atrai com a força peso, e o solo faz uma força, ou uma mesa faz uma força para equilibrar essa força peso, chamada de normal, de mesmo valor, de igual valor a força peso, ok? E no plano inclinado, está aqui a situação, o corpo de massa M, ele vai estar inclinado, então não é a força peso que a terra atrai o corpo, não faz o mesmo valor da força peso no solo, na mesa, é uma parcela da força peso que é chamada de PY, então quando o corpo está no plano inclinado, ele tem a força peso, tá? Mas a parcela da força peso que força o plano inclinado, que força aqui o plano inclinado, a mesa, tá? É uma parcela da força peso que é chamada PY, e a outra parcela da força peso que é chamada de PX, é a que faz responsável, é que é responsável por querer provocar que o corpo desça, já que ele está no plano inclinado, então se não houver atrito, ele vai descer aqui, ok? Então a força peso, parte da força peso provoca o movimento do corpo para descer, chamado PX, e a outra parte da força peso força o plano inclinado, força a mesa que ele está, que é chamada de PY, de tal forma que eu coloquei aqui, PX, no caso daquela figura, é P vezes o seno do ângulo, P vezes o seno de 30, e PY é P vezes o cosseno de 30 graus, perdão. Voltando aí, nesse exemplo aqui eu botei um ângulo de 30 graus, mas podia ser um ângulo teta qualquer, ok? Então PX é uma parcela da força peso, PX é a que faz esse movimento aqui na horizontal, nós vimos lá, que é P vezes o seno desse ângulo teta, esse é o PX, e PY vocês viram, é P vezes o cosseno de teta, como eu coloquei aqui, PX é P vezes o seno do ângulo, 30 graus, e PY é P vezes o cosseno do ângulo, ok? E lembre-se também, que vocês viram em sala de aula, que a força de atrito é N vezes a normal, tá? Agora lembre-se que no plano inclinado a normal não é igual ao peso, ela é igual a peso vezes o cosseno, tá certo? Porque no plano inclinado a normal, a força que reage àquela força que está sendo exercida ali no plano inclinado, não é o peso. Se fosse na horizontal, ó, a normal é igual ao próprio peso. Na horizontal, quando o bloco, ó, tô pintando aqui o bloco, quando o bloco está na horizontal, mas ele estando no plano inclinado, a normal não é igual ao peso, é peso vezes o cosseno. Então não esqueçam, tá? Eu vou apagar aqui, só pra gente lembrar melhor vocês, que no caso da normal, no plano inclinado, a normal vai ser igual a uma parcela da força peso, PY, que é peso, vezes o cosseno do ângulo teta, ok? Se fosse na horizontal, se eu tivesse esse corpo aqui de massa M, se eu tivesse ele aqui na horizontal, esse corpo de massa M estivesse aqui na horizontal, então aqui eu teria o peso e a normal seria igual ao próprio peso, tá certo? A normal seria o próprio peso. Então, no caso de estar na horizontal, mas estando aqui num plano inclinado, então a normal é igual a essa parcela aí, PY, não esqueçam isso. Então voltando à força de atrito, que a gente viu aqui, força de atrito é o coeficiente vezes a normal, mas no plano inclinado a normal vai ser quem? P vezes o cosseno de 30, ok? Então, vamos voltar aí pra questão. A primeira questão sobre plano inclinado. Prestem atenção, como hoje, como eu falei pra vocês durante a semana, eu disse aí a vocês que hoje a gente ia fazer mais uma questão de cálculo. Ontem foi só teoria, ok? Amanhã nós temos matemática, geografia, quinta, português, mas hoje nós vamos fazer mais uma parte de física aí na parte de cálculo. Beleza? Tá aí nosso tweet, você pode acompanhar, interagir com a gente. Quiser algum assunto, alguma aula de determinado assunto, você pode solicitar. Mas lembre-se que no nosso blog, vai aparecer aí o blog, existem mais de 700 aulas, onde o aluno pode assistir na lan house, em casa, no horário que melhor lhe convier. Ok? Vamos pra questãozinha aí. Um corpo de massa M, igual a 12 quilos, é abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal. O coscene de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,2. Qual é a aceleração do bloco? Então, ele deu um plano inclinado, vou desenhar aqui, o ângulo que ele deu, 30 graus, e disse que o coscene de atrito, ó, é 0,2. Então, eu já sei que eu vou ter que calcular a força de atrito, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, ó, lembre-se que a força de atrito é ni vezes a normal. Então, a força de atrito vai ser ni o coscene que ele deu, 0,2, vezes a normal. Lembre, vestibulando, que a normal vai ser peso vezes o coscene. Então, vamos pra solução. Ó, ó o desenho da questão. Tá aí a questão. O que ele falou no enunciado, nós representamos na figura. Um corpo de massa M, né, está num plano inclinado de 30 graus, tá certo? E nós sabemos, e ele quer aceleração. O que é que a gente aprendeu em sala de aula? Que se aparecer plano inclinado, a parcela da força que provoca o movimento é Px. E se tiver atrito, no caso ele disse que tinha atrito, que ele deu o coscene, 0,2, Então, eu vou ter no sentido contrário a força de atrito, que prejudica o movimento, tá? Então, está aqui o movimento no plano inclinado. Como o corpo está no plano inclinado, quem vai puxar esse corpo é Px. Quem vai atrapalhar esse corpo é a força de atrito, já que ele deu o coscene. Então, é só achar o Px, ó, que eu coloquei aqui pra relembrar pra vocês. Px é P vezes o seno do ângulo, tá? E achar a força de atrito, que é Ni, que ele deu, vezes a normal. A normal a gente viu que é Py, que é P vezes o cosceno do ângulo. Então, voltando aqui, nós vamos fazer, ó. Quem é a força resultante? A segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Vestibulando? Segunda lei de Newton, né? Ontem nós falamos aqui só teoria sobre a primeira lei. A segunda lei de Newton pediu aceleração, eu aplico essa fórmula. Força resultante, massa vezes aceleração. Quem vai ser a força resultante? Eu coloquei aí, ó, Px menos a força de atrito. É só lembrar lá, ó. Quais são as duas forças que eu vou ter no plano inclinado? Coloquei aí pra vocês, Px menos a força de atrito. Ok? Então, é só substituir lá, Px menos a força de atrito. Beleza? Então, lembre-se, plano inclinado eu vou ter sempre quem? Px menos a força de atrito. Essa é a minha força resultante. Px menos a força de atrito. Menos porque a força de atrito é contrária ao movimento. Então, menos. Então, quem vai ser a força resultante? Px menos força de atrito. Quem é Px? Aí vocês viram em sala de aula. Mg seno de teta. Quem é a força de atrito? Aí nós vimos Ni vezes a normal. A normal é Mg cosseno de teta. Ok? Colocamos aqui, ó. Força de atrito é Ni vezes a normal. Então, vai ser Ni vezes P cosseno de teta. P é o peso que é Mg. Então, vocês viram isso em sala de aula. Mg cosseno de teta vezes Ni. Corta a massa, tá? Em tudinho. Vai ficar... A aceleração vai ser igual a quem? G seno de teta menos G cosseno Ni. Seno de teta. Entre parênteses, qualquer dúvida aí é só matemática. Tiver uma duvidazinha aqui, aproveita. Ainda tem aí mais de dois meses para o vestibular. Tira a dúvida com o professor, com algum colega em sala de aula, com o seu grupo de estudo. Então, é só substituir. Seno de teta, 0,5. Ni, cosseno de atrito, ele deu, 0,2. O cosseno de teta, ele deu também no problema, 0,86. É só substituir e você vai encontrar aí a aceleração. Ok, vestibulando? Então, olha aí que foto linda aí, ó. Para quem gosta de Natal, sabe que praia linda é essa aí? A antiga foto aí, lá da Ridinha. Olha aí, que mar bonito. Eu que gosto de pescar, botar uma vara de pescar na areia e lançar. Fico aqui de água na boca, viu? Ó, valeu, Ridinha. Vamos lá para a próxima questão de plano inclinado. Preste bem atenção aí. Ele diz o seguinte. No plano inclinado da figura abaixo, o bloco de massa M, maiúsculo, desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já deu aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Puxando um bloco de massa M. Sabendo que não há atrito. Ah, se não há atrito, não vou precisar usar a formulazinha de atrito. De qualquer espécie, qual é o valor da razão entre as massas do bloco? Então, vamos repetir a questão rapidinho. No plano inclinado da figura a seguir, o bloco de massa M, maiúsculo, desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Puxando o bloco de massa M menor. Sabendo que não há atrito de qualquer espécie, qual é o valor da razão entre as massas? E ele deu aí que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aí o plano inclinado. Uma questãozinha simples de plano inclinado, mas só para a gente rever aí os conceitos. Se é plano inclinado, podia ser que esse bloco também puxasse o M maiúsculo. Mas ele já deu no problema que quem está puxando é o bloco M. Então, eu vou ter aqui quem? Px. Está certo? Não vou ter a força de atrito. Mas vou ter aqui quem? A força peso. Lógico que se o movimento é nesse sentido, eu já sei que Px vai ser maior do que o peso do bloco M. Se fosse o contrário, então eu ia ter P maior do que Px. Beleza? Porque ele deu que está descendo nesse sentido. É o bloco M maiúsculo que está puxando. Nós sabemos que aqui tem uma corda, então aqui eu vou ter uma tração. Essa mesma tração está aqui. Ok? Então, resolver essas questõezinhas aqui, substituir como vocês viram em sala de aula e tirar suas dúvidas com o professor. No bloco M, eu vou ter quem? Quem vai ser a força resultante? Sempre a força resultante, massa vezes a aceleração. Quem vai ser a força resultante? No bloco M. T, que ele está subindo, menos a tração. T menos P. Então, no bloco M vai ficar T menos P. No bloco M maiúsculo vai ficar quem? Px menos T. Porque quem está no sentido aqui do movimento é Px. Então, Px vai ser mais, T está no sentido contrário, vai ser menos. Porque essa corda atrapalha. Se eu torar aqui, o M desce mais rápido. Então, a tração está atrapalhando. Fica Px menos T. Tá? E aí você forma um sistema, que aí qualquer matemática substitui. Vocês viram isso. Lembrando só que Px é P vezes o seno do ângulo, como a gente aprendeu. Então, forma esse sistemazinho, que aí eu vou deixar para vocês rever essa aula depois no nosso blog. E fazer essas continhas que vocês estão acostumados em sala de aula. E vai achar que a massa é 4. Então, qual era o problema aqui dessa questão? Era saber que no bloco M, no bloco M aqui, fica T menos P. Porque o bloco está subindo. Então, T é positivo e P é negativo. A força resultante era T menos P. E nesse bloco aqui, M está descendo. Então, quem está descendo é Px. Px menos a tração. Então, essa era a parte física. Era essa aí que a gente colocou. Era saber, só apagando aqui rapidinho para a gente continuar. Era saber que no bloco M, a força resultante é T menos P. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Massa do bloco M. E no bloco M maiúsculo, a massa vai ser M maiúsculo. Tá? E vai ser Px menos T, como nós vimos. Então, esse é o que mata a questão. Força resultante, massa vezes aceleração. O resto, formou um sistema com X e Y. É só somar aqui, né? Como vocês sabem fazer matematicamente, e chega esse valor. Puxa pulando, olha pra cá, pra cá, pra cá. Infelizmente, televisão é cara. A TV União colabora muito, mas tudo tem seus custos. Nós temos que pagar aqui para a gente estar com os alunos. E a gente não pode aqui resolver todos esses detalhes. A gente passa a informação, põe essa aula no blog. Você estuda. São mais de 700 aulas. Pode assistir na Lan House, na internet, onde quiser. Essas aulas estão lá e outras aulas também. Ok? E todas as noites nós estamos aqui a partir das 20 horas. Eu queria deixar meu Twitter aí, pra vocês colocarem aí sugestões. E também, se você, quem não tem TV a cabo, vai sair de casa e lá não tem TV a cabo, pode assistir pela internet. Então, tanto pode assistir pela TV a cabo ou pela internet, é ao vivo. Que tá aí o site tvuniãodenatal.tv.br E quem não tem TV a cabo, assiste também em casa. Como muitos estão assistindo aqui, mandaram aí mensagem pelo meu Facebook, pelo meu Twitter, tá certo? Hoje não vai dar tempo a gente ler. Mas amanhã nós estaremos aqui às 20 horas. Eu agradeço a audiência de todos, tá certo? E às 20 horas, todas as noites, estaremos aqui até o último dia do vestibular, até o iniciozinho lá de dezembro. Ok? Fiquem com Deus e até amanhã com os nossos aulões do professor Luiz Carlos. Fiquem com Deus e até amanhã com os nossos aulões do professor Luiz Carlos. Amém. 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 Amém.